dança gabi pega o peixinho ó pulou pega lá pega pega a calça minha droga vou pegar e colocar dentro da sua calça dança gabi woohoo uh oh vem cá ó vem cá vem cá vem cá vem cá ó ó ó ó ó Bibi, olha lá, Bibi, olha o que eu estou comendo aqui, Bibi, olha o que eu estou comendo, olha lá. Você está comendo queijo, né, Bibi? Vai, cachorro, calma. Cadê o peixe, Bibi? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Pega o peixe, pega o peixe. Pega aqui! Cadê o peixe? Pega! O peixinho! Pega o peixinho, Bibi! Bibi, pega o peixe! Pega o peixe!